O que é isso? Sou rei da mulherada e comigo ninguém mexe Quando passo minha ordem, todas elas No comando, toda sobe, desce, vira, mexe, aquece No comando, toda sobe, no comando, toda sobe No meu comando você desce, desce No meu comando você desce, 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 desce No meu comando você sobe No meu comando você sobe Sobe, sobe, sobe Sou rei da mulherada e comigo ninguém mexe No comando, toda sobe No comando, toda sobe, desce, vira, mexe, aquece No comando, toda sobe No comando, toda sobe E no meu comando você desce No meu comando você desce Desce, 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 desce E no meu comando você sobe, sobe Vai subindo, vai, vai subindo, vem No meu comando você sobe Sobe, 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 sobe É com prazer imenso o que eu chamo Piel Rios no Pai Godão Respeite o capitão, rapaz Isso é Pai Godão Alô, malu góis, meu pivete Essa galera de feira de Santana que eu gosto muito Sou rei da mulherada e comigo ninguém mexe Quando eu passo a minha ordem, todas elas obedecem Sou o Biel Rios e comigo ninguém mexe Quando eu passo as minhas ordens, vem mãe No comando, toda sobe No comando, toda sobe E desce, vira, mexe, aquece No comando, toda sobe No comando, todas descem No comando, toda sobe No meu comando você desce Desce, 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 desce Vai, 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 vai Sobe, 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 isso é pagodão Sou o rei da mulherada e comigo ninguém mexe Quando eu faço a minha ordem, todas elas obedecem Sou o Biel Rios e comigo ninguém mexe Respeite o capitão, rapaz No comando, toda sobe, desce, vira, mexe, aquece No comando, quando eu mandar, você vai ter que descer bem gostosinho Desce, 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 desce Vai gostosa, vai, 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 desce, 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 desce Olha pra mim que cara de danada pra ir, mano, que delícia Eu disse sobe, 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 sobe Olha, delícia Sobe, 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 sobe Valeu meu pivete malucoz, colé e pã, tamo junto hein Mano é o biel, isso é pagodão É isso aí, colé e pã, que pagodão, tudo nosso hein O comando é nosso, saco, meré O comando é nosso, saco, meré O comando é nosso, saco, meré É isso aí, colé, colé E aí O comando é nosso, saco, meré Obrigado.